Olá, eu sou a Ana Schermack, do Pouso para um Café, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o preço dos nossos sonhos. Hoje no projeto de discussão a gente vai abordar uma coisa muito importante, os nossos sonhos. Afinal, acho que todo mundo tem algum grande ou alguns grandes sonhos. Eu mesmo tenho vários deles. E ontem, na verdade ontem, em relação ao dia que eu estou gravando este vídeo, eu fui assistir La La Land. Um filme que foi muito premiado no Globo de Ouro e que todo mundo está falando sobre ele. E que tem Ryan Gosling e Emma Stone no elenco. E claro que como tinha dois atores que eu amo tanto, eu precisava ver este filme. E é musical também, e eu amo musicais. E tem jazz, e eu amo jazz. Então, enfim, vamos começar essa discussão. Em La La Land a gente tem duas pessoas que têm sonhos bem grandes e, assim, objetivos bem certos na vida. O personagem do Ryan Gosling quer abrir o bar de jazz dele pra fazer com que o Free Jazz não morra. E a gente tem a Emma Stone, né, a personagem dela, que quer ser uma atriz de Hollywood. Não que os nossos sonhos sejam exatamente esses, eu não quero abrir um bar de jazz ou ser uma atriz de Hollywood. Mas, por exemplo, eu tenho um sonho bem grande de viajar para a Itália. Venha ser a Itália, esse país que eu falo tanto aqui no canal e de tantos autores italianos. Enfim, vocês sabem, a minha grande paixão pelo país do Dante, né? Afinal, eu vivo falando da Divina Comédia por aqui. Só que a gente, às vezes, esquece e vai perdendo a noção do nosso sonho pelo caminho. E a gente fica muito e muito e muito frustrado ao decorrer do nosso caminho, enquanto a gente ainda vai sonhando e aquele sonho não se realiza. E eu acho que uma coisa legal que a gente consegue ver com La La Land é que os nossos sonhos dão trabalho pra caramba. E eu acho, às vezes, que é uma visão muito errada, ou que, às vezes, até certos livros e histórias tentam mostrar pra gente que o nosso sonho pode simplesmente acontecer assim, num passe de mágica. Sonhos dão trabalho e sonhos são construídos com o tempo. Pode ser que não é hoje que você vai realizar aquele sonho. E não é amanhã, sabe? Eu acho que ter a noção de que tudo na vida dá trabalho e que você vai ter que batalhar por aquilo faz com que você não desista tão cedo dos seus sonhos. Não que, por exemplo, o Ryan e a Emma, no filme, não tenham batalhado muito tempo pra aquele sonho deles acontecer. Mas é normal também a gente querer desistir no meio do caminho. É normal a gente duvidar do sonho da gente. É muito normal muitas coisas nessa vida da gente de sonhar e querer realizar os nossos sonhos. E a forma com que o filme trabalhou isso eu acho muito importante pra gente, né, pra nós humanos, pararmos pra pensar e falar, tipo, Cara, o sonho não é simplesmente vou largar o meu trabalho e vou viver o mundo viajando, sabe? Eu acho que existem notícias só pra dar clique. E se a gente basear a nossa vida nisso, a gente vai acabar frustrado, triste e mal, sabe? Porque a gente vai acabar, às vezes, até desistindo do nosso sonho. Porque vai falar, não, não acontecer dentro dessa semana, não vai acontecer nunca mais. E a gente não sabe o que vai acontecer daqui a cinco anos, por exemplo. Pode ser que daqui a cinco anos você esteja realizando o seu sonho. Mas pra realizar o seu sonho daqui a cinco anos você precisa trabalhar e trabalhar bastante. Essa noção de que as coisas caem na nossa vida do nada e não pode existir. Porque realmente algumas coisas acontecem fáceis na nossa vida. Mas pelo menos eu penso que tudo que vem fácil vai fácil, entendeu? Eu acho que a gente precisa e tem que trabalhar em cima daquilo pra aproveitar melhor aquelas coisas. Pra saber o preço de cada coisinha, sabe? O preço de cada sonho. Por isso que é muito importante que a gente trabalhe em cima dos nossos sonhos. Que, meu, meu canal não bombou do dia pra noite. E pode nunca bombar do dia pra noite. Mas pode ser um trabalho contínuo. Que você vai trabalhando e trabalhando e trabalhando. E um dia as pessoas vão te reconhecer por aquele trabalho. Um dia você vai conseguir juntar aquele dinheiro e fazer o teu intercâmbio que você sempre sonhou. Pode não ser um intercâmbio pro high school que você tá sonhando agora. Mas pode ser um intercâmbio pra fazer um curso mais velho, sabe? O MBA. Porque às vezes a gente também, se não tem a idade certa pra aproveitar o sonho da gente. Pra aproveitar aquela experiência. Pode ser um sonho que a gente vai desperdiçar. Por não estar preparado pra realizar aquilo. Por não estar pronto o suficiente pra lidar com as situações que vão acontecer naquele momento. Por isso que eu acho que La La Land é tão especial e faz com que a gente fique com o coração quentinho depois de terminar a obra. Eu acho que a vida, ela é muito maior do que as coisas que a gente acha que são naquele momento. E a gente precisa de 5 anos, por exemplo, pra amadurecer aquela situação, pra amadurecer aquele sentimento, pra amadurecer aquele sonho. Então às vezes, quando a gente olha pra uma pessoa e fica tipo, Nossa, o que você fez pra emagrecer? Pra arrumar esse emprego? Ou pra, não sei, sabe? Bombar o teu canal de sucesso? Antes de você fazer qualquer pergunta dessa, tenha em mente que foi trabalho. Que foi dedicação, sabe? Eu acho que tudo, 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 tudo envolve muito trabalho. E a gente tem essa noção de que as coisas vão cair na nossa cabeça. E se cair na nossa cabeça vai machucar. Mas que vão cair do céu e que vão ser realizadas assim. Pode fazer com que a gente esteja muito triste na nossa vida. Por isso que pensar que realmente tudo e que todo mundo, se realiza alguma coisa, se tem alguma coisa, Foi porque trabalhou bastante praquilo, faz com que a gente aprenda a valorizar também o sonho do outro e o trabalho do outro. E é isso! Esse foi mais um projeto de discussão. Hoje sobre o preço e o valor dos nossos sonhos e o trabalho que os sonhos dão pra gente. Espero que você tenha gostado. Se você gostou desse projeto de discussão, clica aqui do lado que tem mais projetos de discussão pra você. Não se esquece de apoiar a gente no Padrim. Porque apoiando a gente no Padrim que você faz com que esses projetos de discussão aconteçam. Eu te vejo no próximo vídeo. Não se esquece de curtir, dar like, que é a mesma coisa. E se inscrever aqui no canal. Um beijo grande e até a próxima. Amo vocês!